Oi gente, eu sou a Escobar de Costa, hoje eu vou fazer um vídeo super H para vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colar a unha, sabe quando ela quebra assim bem na carne, nem tem como cortar, eu vou ensinar para vocês como colar, eu mostrei para vocês lá nos stories do Instagram que a minha unha tinha quebrada e que eu estava colando ela e muita gente veio me perguntar como que eu estava colando ela, então finalmente eu vim trazer esse vídeo para vocês mostrando como colar, e é isso gente, eu espero muito que vocês gostem, me perdem por qualquer barulho, mas é isso gente, me desculpa se eu não consegui explicar as coisas muito certinho no vídeo, mas mesmo assim eu espero muito que vocês gostem, então agora vamos lá. Bom gente, então aqui são as coisinhas que você vai precisar para conseguir colar a sua unha, e é isso gente, vocês vão precisar de uma lixa, uma lixa normal, uma folhinha assim de, como que é o nome gente, papel higiênico, pode ser guardanapo, papel toalha, mas eu peguei papel higiênico mesmo, a gente só vai usar um pedacinho assim, a gente vai precisar de tesoura para cortar aqui e o alicate para facilitar a gente colocar aqui, ou pode ser uma pinça também, né gente, mas eu vou usar o alicate mesmo e uma base, pode ser qualquer base, não precisa ser uma base fortalecedora, que é só para você conseguir colar aqui na sua unha, sabe? Então é isso gente, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a base ou qualquer coisa que esteja na sua unha, você tem que deixar ela bem limpinha, eu passei uma base aqui gente, para dar uma colinha, sabe? Para desgarrar, mas né, está complicado porque está muito quebrada ó, está vendo? E está bem na carne ainda, então eu vou pegar um pedacinho aqui de algodão, mais né, pelo amor de Deus. Bom gente, então eu peguei um pedacinho aqui de algodão e aí eu vou usar esse removedor de esmalte que tem só um restinho aqui, pode ser acetona também gente, mas é melhor o removedor de esmalte que é melhor para a unha, né, mas normalmente eu uso acetona mesmo, mas tá, eu vou deixar essa unha aqui bem limpinha, tirar qualquer base que tem aqui esmalte, então é isso. Prontinho gente, agora a unha ela já está bem limpinha ó, tá vendo? Tá sem a base, sem nada. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma lixa e a gente vai lixar essa unha por cima mesmo assim, bem devagarinho, essa lixa gente já está bem velha, deixa eu ver se eu pego outra aqui. Bom gente, então agora a gente vai lixar aqui no cantinho da unha e um pouquinho por cima, mas bem devagarinho porque faz mal né gente, lixar muito a unha porque senão ela vai ficar mais fraca, então é isso, a gente vai passando a lixa aqui só até ver que ela ficou mais lisinha, entendeu? Bom gente, então eu já lixei aqui ó, como vocês podem ver, tá bem lixadinha e agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso pedacinho de papel higiênico, deixa eu só tampar aqui o removedor que eu não tampei, mas tá, agora a gente vai pegar aqui a nossa folhinha de papel higiênico e a gente vai recortar gente, um quadradinho assim bem pequenininho pra colar aqui na nossa unha, vou cortar assim ó Bom gente, cortei esse quadradinho aqui ó, como vocês podem ver e aí a gente vai colar aqui, não tem problema em sobrar porque a gente vai encaixar assim pra ir pra baixo da unha, sabe? Pra ficar bem colada mesmo Eu acho que esse pedacinho tá bom, acho que tá um pouco grande mais, então vou diminuir aqui um pouquinho Bom gente, então eu já cortei aqui esse pedacinho ó, ó, ficou assim, eu cortei aqui o quadradinho e aí eu peguei uma pinça porque eu acho que vai servir melhor né gente, do que o alicate pra gente conseguir colar aqui e agora gente, a gente vai pegar a base e a gente vai passar uma camadinha bem aqui Olha gente, eu tô usando a base endurecedora da caça de cavalo, mas não precisa ser base fortalecedora, pode ser qualquer uma Aí agora eu vou passar aqui Vou passar aqui e mais pra cá ó E agora a gente vai pegar aqui com a pinça porque eu acho que vai ser mais fácil e a gente vai colar aqui Bom gente, agora eu coloquei aqui e agora a gente vai passar mais uma camada aqui só pra ela ficar, sabe? Pro papel ficar aqui Daí agora a gente vai indo arrumando Bom gente, então ficou assim ó, como vocês estão vendo, nem dá pra ver né Ó, mas eu passei aqui a camada, arrumei direitinho Aí gente, vocês veem aí, se vocês quiserem fazer mais uma camada pode fazer Eu vou fazer né gente, pra ficar bem colado mesmo Mas se você quiser pode deixar assim, daí depois é só você esperar secar Daí você dá uma lixadinha por cima caso você queira que fica mais lisinho E passe uma camada de base na unha toda E olha gente, assim já tá bem melhor ó, como vocês podem ver Mas eu vou fazer mais uma camada porque eu quero bem preso Bom gente, então agora eu passei mais uma camada aqui de papel higiênico Daí eu passei, daí eu colei o papel higiênico e passei base por cima E ficou assim ó, não sei se tá dando pra vocês verem ó E agora gente, eu vou esperar essa base ficar bem seca e já volto pra falar com vocês Gente, então agora aqui a unha já secou ó, ficou assim Ó, tá bem sequinha, normalmente eu deixo assim mesmo Mas se você quiser deixá-la mais bonitinha, você pode lixar aqui por cima pra deixar bem lisinha Então eu vou fazer isso Eu vou lixar com essa parte aqui porque essa lixa tá bem velha Mas se a sua lixa estiver lixando bonitinho, você lixa com essa parte aqui Porque essa daqui é muito áspera, sabe? Bom gente, então agora eu já lixei aqui, não ficou assim muito retinho Mas pra mim já tá bom, agora eu vou passar a base Que aí ela vai ficar bem mais uniforme, sabe? Vai ficar bem mais lisinha Então eu vou passar aqui Eu vou passar uma camadinha assim na unha toda ó Bom gente, então eu passei aqui, como vocês estão vendo Se vocês lixarem mais, o papel assim nem vai aparecer E olha gente, assim já não tá aparecendo muito ó Parece que a sua unha é assim mesmo, nem parece tá colado Só porque eu não lixei direito tá aparecendo aqui Mas se você lixar melhor, a sua unha vai ficar lisinha E agora eu vou passar aqui embaixo também Porque eu gosto de passar a base embaixo Porque eu acho que deixa mais forte Bom gente, então prontinho ó Já passei a base e a minha unha ficou assim ó Agora você pode passar um esmalte por cima Que nem vai parecer que a sua unha tava quebrada Então é isso gente Bom gente, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você tiver qualquer dúvida, comente aqui E gente, como vocês viram, eu colei só com base Se vocês quiserem gente, colar com o Super Bond Pode colar porque vai ser bem melhor Essa unha gente, tipo a colinha dela não dura muito Por causa que é só com base né gente Então ela não fica assim tão presa Eu não usei a... eu não usei Super Bond Por causa que eu fiquei com medo de me dar alergia Ou de colar meu dedo, sei lá gente Mas se você quiser pode usar que vai ser bem melhor Essa unha só com... só com base Ela não dura muito, já vou avisando pra vocês Então se vocês quiserem que ela grude mesmo Não colhe mesmo a sua unha Usa Super Bond Mas tá gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou Clique em gostei Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Não esquece de me seguir lá no meu Instagram Que é arroba irisandela.incavalimit2 E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau